Termina no dia 15 de março a consulta pública promovida pelo Ministério da Educação para a criação de um currículo comum a todas as escolas brasileiras. E a proposta feita por professores e especialistas de todo o país tem pontos polêmicos. Especialistas convidados pelo Ministério da Educação fizeram a primeira proposta de um currículo escolar comum para 190 mil escolas brasileiras nos ensinos fundamental e médio. É a chamada Base Nacional Comum, um documento que está na internet e mostra em detalhes o que é essencial para ser ensinado em matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas. Estados Unidos, Austrália, Singapura, Canadá, países desenvolvidos e com bom desempenho na educação adotam um currículo padrão. Esse documento base não está fechado. Está em consulta pública até o dia 15 de março. Ou seja, todo brasileiro ainda pode mandar sugestões ao texto. Especialistas em educação dizem em coro que o currículo padrão é, sim, muito importante para reduzir as desigualdades. Mas que essa primeira versão ainda precisa de ajustes. Ele não pode ser uma listagem enorme de conteúdos que o aluno precisa aprender em cada série, mas aquilo que nos une como brasileiros. Aquilo que a gente nunca vai colocar na base é aquilo que pode entrar no projeto de cada escola, de cada região, etc. As maiores críticas são sobre o conteúdo. Por exemplo, historiadores que já leram o documento do Ministério da Educação dizem que uma série de fatos e eventos muito importantes na formação de civilizações no Ocidente estão fora dessa proposta de base curricular. Hoje, o historiador Marco Antônio Vila escreveu um artigo publicado no jornal O Globo dizendo que não teremos mais nenhuma aula de Mesopotâmia ou Egito, nem filosofia grega, nascimento do cristianismo ou império romano. A Revolução Industrial não é citada uma vez sequer, assim como a Revolução Francesa. Colocaram no lugar o quê? História da África, o que eles chamam de Ameríndia, uma história indígena mal feita, que exclui, por exemplo, toda a América do Norte. Toda a nossa vida, o nosso cotidiano aqui no Brasil, hoje, é pautado por essa herança ocidental. E não por essa proposta que aparece no currículo do MEC, que é uma proposta absurda, que está absolutamente descolada da construção dos cinco séculos da história brasileira. O secretário do MEC diz que o documento é uma sugestão de professores e especialistas de todo o país e que críticas são bem-vindas. O próprio Ministério da Educação fez essa crítica. O ex-ministro Renato Janine Ribeiro, quando o primeiro documento foi apresentado, e vocês devem se recordar, ele não foi publicado junto com os outros. Porque houve uma crítica do Ministério da Educação. Portanto, é um processo. Nós precisamos ter a convicção que é um processo que está sendo muito bem construído e que é um processo que vai nos ajudar a avançar a educação brasileira sem qualquer viés ideológico. Denis Misny, da Fundação Lehmann, conversou conosco pela internet. Ele diz que vários países discutem e mudam o que ensinar nas escolas. E que história gera mais polêmica mesmo. Mas é apenas uma das disciplinas da base curricular. Eu acho que a construção da base nacional não é a visão deste governo. É um documento que está em debate, que é uma demanda que vem da sociedade. O debate sobre a história é que seja feito, então, o debate sobre a história. Não há a menor dúvida que esse debate precisa ser feito e que tem uma visão de mundo por trás do currículo de história. Em qualquer lugar, em qualquer sala de aula. Acontece hoje, inclusive. Mas a necessidade de um currículo é uma coisa que não é uma questão ideológica. É uma questão da importância disso para conseguir se avançar em educação.